Tu não estás aqui, e tenho beijado todas as garrafas num bar escondido de bruxes. Sem querer, dou por mim a perder terreno na tua vida. Eu, que sempre te esperei às 17, na janela desalumeada do metro, entre olaias e chelas. Tu não estás aqui, e é tão bom assim, me despertar incerto, partir a língua em dois como um hiato, granjear o sol de algum hemisfério, reaver-me dos engenhos necessários e supor que tudo se resume, caro Watson, a morte e amor. Tu não estás aqui, em tanto sítio, em tanto corpo assediado, no dia em que Freddy morreu. Sim, muito te reconhecia, em pouco te relembro agora.